O que é que é o ingresso aí? R$ 35,00 a Leste Superior, é superior, mas a meia inteira só não quer dizer nada não, é da tua filha que a gente trabalha. Leste Superior só que tem? Tem, meu filho? Não tem inferior? Não, não, superior que é da tua filha, né? Quanto que é? R$ 35,00, vai R$ 40,00. Mas é o que? Leste Superior. Mas tem inferior? Inferior não tem? Inferior é R$ 50,00, lá é R$ 60,00. Mas tem também? Tem. Lá é R$ 60,00? Lá é R$ 60,00. Vamos lá, vamos lá na R$ 60,00. Lá é R$ 60,00, você quer? Mas tá porque é da filha lá, tá filha lá? Não, porque lá é R$ 60,00 é menos R$ 10,00, R$ 50,00, entendeu? E a superior lá é R$ 40,00 menos R$ 5,00, aqui é R$ 35,00. Não, eu vou ver lá, então volta aí qualquer coisa. Você quer pagar R$ 40,00 na inferior? Não, deixa lá, eu vou ver lá. Ela se acompanha até lá, ó, tem uma aqui, ela pega a outra lá. Vai lá, que ele vai ver lá, se é R$ 60,00 mesmo aqui, ó. Meia de R$ 30,00, tá vendo? Meia de R$ 30,00. Ela vai até contigo lá, aí ela pega mais um. Não, veja, eu vou voltar aí, tranquilo, tá bom, tchau, tchau. Você rouba pra R$ 30,00? Não tô com R$ 30,00 não. Eu não achei... Eu tô com R$ 30,00. Gente, gente... Eu tinha a geral, eu já voto, né? Desconheu o ano, né? Mas eu tô com R$ 30,00. Não, não, valeu, não. Não, também, Antáxica. Não, 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 não. Antáxica. Não, não, não. Não, não, não. Quarenta? Pode crer. Quarenta? Pode crer. Pode crer. Obrigado, meu. Obrigado. 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 O choque de ordem. O que? O choque de ordem. O que é que eu vou pegar? Pode crer. O que é que eu vou pegar? Aqui está de chama. Oi? Ok. Vamos lá. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 35 35 35 35 O que é superior? Superior É superior Superior, pode conferir aí É aqui né? É É Obrigado Obrigado